Depois de um longo período de aulas online por causa da pandemia do coronavírus, o Brasil vive agora um enorme desafio, recompor a aprendizagem na educação básica. Uma pesquisa mostra a educação na perspectiva dos estudantes e das famílias. E alguns dados são extremamente preocupantes. 24% dos alunos estão se sentindo sobrecarregados, 18% estão tristes ou deprimidos. A reportagem é de Bruna Macedo com produção de Márcia Barros. Se o online foi difícil, voltar para o presencial então está sendo um desafio para a Júlia. Eu conseguia aprender mais com os professores no presencial. Eu estava no presencial meio período e no remoto meio período. Essa experiência não foi vivida apenas pela Júlia. É o que aponta a pesquisa Educação na perspectiva dos estudantes e suas famílias, realizada pela Datafolha. 91% dos estudantes da rede pública voltaram às aulas de forma totalmente presencial no primeiro semestre de 2022. E 94% estão matriculados em escolas que estão promovendo algum tipo de ação para o enfrentamento das lacunas deixadas pela pandemia. Mas aulas de reforço são oferecidas para menos da metade dos estudantes. As desigualdades na oferta de reforço também se expressam de forma diferente nas regiões do país. No sul, o percentual de estudantes cujas escolas dão aula de reforço é de 53%, enquanto no nordeste esse número cai para 28%. A pesquisa também aponta dados semelhantes para desigualdades socioeconômicas. Então, alunos de famílias com renda menor têm menos acesso a reforço escolar e apoio psicológico na escola, por exemplo. Quem mais precisa está recebendo menos. E isso, essa desigualdade, é uma desigualdade que a gente precisa corrigir e priorizar essa correção. Essa perda na aprendizagem, aliada à escassez de incentivo, tem sido motivo de preocupação de muitas famílias. De acordo com os responsáveis ouvidos pelo Datafolha, 21% dos estudantes brasileiros hoje podem desistir da escola. E quando a gente fala apenas dos adolescentes matriculados no ensino médio, esse percentual fica ainda maior, em 28%. A falta de interesse nos estudos aparece como sendo a principal causa, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental. No entanto, a ausência de acolhimento nas instituições de ensino vem logo em seguida. É que boa parte dos estudantes tem a possibilidade de participar de atividades que favorecem um bom relacionamento. Só que menos da metade deles recebe algo muito importante em tempos de pandemia. Apoio psicológico. Esse aluno, ele chegou abalado na escola. Então, se a escola não desenvolver um trabalho sócio-emocional, em que faça o aluno perceber que nós estamos aqui para recomeçar, aí a escola perdeu a verdadeira função social dela. O estudo ainda mostra que aproximadamente 34% dos estudantes têm hoje dificuldades para controlar as suas emoções. Número que sobe para 40% quando o ensino médio é avaliado individualmente. Além disso, 24% dos alunos estão se sentindo sobrecarregados e 18% estão tristes ou deprimidos. A etapa qualitativa ainda revela que o apoio psicológico é oferecido pelas escolas, segundo as famílias, apenas em casos pontuais. Eu desenvolvi ansiedade sobre a pandemia, tudo, voltei para a escola e aí foi aquela diferença de remoto para presencial. Essa escola em São Paulo apostou no movimento contrário. Tornou o relacionamento entre professores e pais algo rotineiro, desde o período mais difícil da pandemia. Ofereceu atividades como jogos e rodas de conversa para todos os alunos. E viu o número de reprovações desaparecer. E o professor não é um psicólogo, o professor não foi formado para isso. Mas você dá algum tipo de preparo para o professor, para que ele se sinta mais preparado e mais confortável para acolher esses alunos e inclusive direcionar para profissionais especializados.